E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Toda vez que eu faço gime, eu represento o movimento, quer ganhar do barreto, mova-se. Tô com o rio do jogo nesse jogo, você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você quer que cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser peão pra ser o rei primeiro. Cê tem que se entender no dono, que agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo. Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado, e aqui na batalha cê vai ser criado mudo. Lula mais, você é criado mudo, você tá ligado que ia ser no meu fio? Pra ser pioneiro, você tem que ser rei, então eu vou ser o rei mais foda que já existiu. Essa que é a parada, você tá ligado que rimar agora, mano, é onde vão pra cacete? Então cê trabalha, porque quem com meu amigar é que vai tá comigo na mesa com o banquete. O banquete, mano, cê tá ligado? Espero que sua casa esteja até na sua nasa. Eu espero muito tá na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa. Então, cê tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público. Você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito. Uou! Fato, brisele, na minha frente vai tomar um pau. Fica calmo, Judas, cê vai dar o meu banquete. O problema é que sua cabeça é o prato principal. Uou! 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 Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Nel, você é o Serginho Grossman, rimando, meu mano, você é um Zé Ruela. Você caiu na minha filosofia, eu sou o Sérgio Mário Cortella, então já era. Você tá ligado, meu mano? O que agora pode para que hoje eu me identifico? Você se identifica, porque o que eu te rimando não é pacífico. Não é pacífico? Meu mano, você sabe, eu tô no repeat, falou que o Serginho Grossman já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada do beat. Ei! Tá ligado? Que agora o flow transborda. Altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu do dia ontem. Agora, mano, você espera, eu tô te espacando em altas horas. Eu tô te espacando em altas eras, ei! Você tá ligado, meu mano? Você não avança. Não vou te espacar em altas horas, porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá espacando em altas eras. Só que tá ligado, mano, que eu tô pronto pro jogo. Então vai pra era do gelo, porque o Nel MC tá criando a era do fogo. Aí, mano, tá ligado? Bota o fogo na batalha, porque hoje você perde seu caminho. E eu vou bater tanto no cante que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho. Vai ter logo um foguinho. Só que, mano, você não manda bem. Seu amigo não... Não, é Peggy, Peggy. Se esse fudeu, apaga o fogo, porque o Cante é o Aquaman. Ei! Você tá ligado, meu braço, isso é ideia. Vai ter o emoticon do foguinho, não. É o do gafetinho, eu sou o demônio da aldeia. É o demônio da aldeia. Vem geral. Então, por favor, mano, você tá ligado que você sequela. Ele é o demônio da aldeia morreu, então na sua cabeça vai ter uma auréola. Aí, mano, tá ligado que agora você vai perder. Serginho achou que era um malandro, mas virou mais um bunda mole na terra, SP. Ei! Você tá ligado, meu mano, você não se sobressai. O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário, o próprio céu cai. Não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé. Pode ter certeza, MC, que se um dia eu não cair, eu ainda vou permanecer de pé. Isso é fantástico, meu irmão. Você tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra. Cante é o demônio, tá fazendo o céu cair. Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra. Palas, 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 palas! Sabe, nem meu mano, que eu vou remando bolada. Vou remando pra caralho, mandando no improvisado. O cara fala que é melhor que eu no speed, mas eu pisarei agora. Tiago, acho que ele tá togada. Você sabe, nem meu mano, que eu chego remando agora. Sabe que eu mando em cima desse instrumental. Chegou adiante? Ele falou do Cante. Vou ganhar de Chiei, eu e Cante na final. Não, não! Isso, meu parceiro. Tá ligado, mano, que eu vou te bater. Se prepara nessa base, meu parceiro. Você sabe que eu sou rima. Agora, mano, na base eu vou responder. Só saber pra estar aí nessa base. Ganhar de mim, mano. Você sonha. Duas vezes pro nacional. As duas não ganhou. Você foi duas vezes, só pra fazer vergonha. E aí? Vamos aí, mano. Sabe que eu chego no tchau ou no oi? Esse cara falou de nacional, mas ele nunca foi. Acabo contigo de louco, mandando agora na improvisação. Como que eu vou criticar um paraquedista, sendo que eu nunca andei de avião? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá ligado? Ok? Ok, 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 ok. Tudo bem? É paraquedista, só que eu vou rimando agora. Você não é meu pai. Tá ligado? Eu não sobressai, por isso que na base hoje, mano, cê cai. Quanto a rima, meu mano, perante a rima do improvisado. Nunca fui porque eu não tentei, mas quando eu for, eu vou tá preparado. Ei, ei. Sabe que eu morri mano bolado, né, meu mano, porque eu sou rimador? Eu nunca fui porque eu não tentei. Desculpa de perdedor. Vou te dar um prazer. Ei, tá ligado? Agora eu não sou vagabundo. Tipo o Neymar criticar o Ronaldo, mas o Neymar nunca teve uma Copa do Mundo. Olá, tudo bem? Eu sou rimando no instrumental. Desculpa de perdedor, que é pior, perder aqui ou em passar vergonha no nacional? E aí? Sem maldade, meu mano, vou rimando. Eu sei. Como é que cê diz que é desculpa de perdedor? Cê não ouviu minha rima? Eu nunca tentei. Eu sei que eu perdi. Eu sei que eu perdi. Fui pra lá, mas fui MC. Sabe que eu chego explicando o que ele tá falando, agora é aqui. Sabe que eu prossigo. Sigo sem cuidar do próprio umbigo. Tu é meu amigo. Mas primeiro tu ganha o estadual de São Paulo e depois tu fala comigo. Ok, 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 ok. Aê, meu parceiro, eu faço freestyle. Aí, mano, deixa eu te falar. Cê falou, eu sou pro estadual. Pode falar, eu também posso ganhar. Só que tem vários MC por daqui. E isso que eu faço é minha rima com o giz. Não é o ricochete. Eu não vou morrer com o shit. Mas você não vai ganhar com o chat. Não tem panela na Twitch. Cê não vai saber como é que é. Todo mundo tem o Chris e ele é o personagem principal. Só que você tá no filme errado. Esse é o filme que o vilão vê se o final. Para com isso, não se empolgue. Ei, suco de fruta. Busque o Greg. Se não vou, deixa ele grogue. Ei, não é panela da Twitch. Cê tá tomando um chocolate. Então compra o Twix. Nossa. Suco de fruta. Pra ganhar, cê tem que chamar o Mike. Eu sou negão, não sou o Greg. Tô mais pra Mikeão. E hoje você voltar sem bike. Tô ligado com o Twix. Nesse jeito meu mano agora não trica. Sou tipo Jerônimo. Cuidado que eu tô andando com o peso na cita. Ei, ei. Cala a boca. Cê tá ligado que é sem ladainha. Eu quero que cê foda a bike. Vou ficar feliz e voltar com a folhinha. É. Você tá ligado meu marocão já queima peça. Cê tá andando assim. Tomou uma surra e perdeu essa peça. Vou perder essa peça. A bike dá pra andar mais de um mês. Pode voltar com a folhinha. Que é pra limpar sua bunda das cagadas que você fez. Tá ligado meu filão. Desse jeito mano aqui na moral. Eu não passo por folhinha. Eu passo pela cultura e por satisfação pessoal. Na moral. Pode crer. Seu delegado é meu mano que eu te anotório. Fazer por satisfação pessoal. Vai perder. Legal que vai ser satisfatório. Ei. Para com isso meu mano. Não tem hit. Vou levar a folhinha e escrever um hit. Se se comporta te chamo pro feat. Você já me chamou. Eu acho que não é no seu. No meu hype que o cante surfou. Só que demorou. Mano você falou que você quer ter a folhinha. Quer satisfação. Só que eu tô satisfeito. Já tem um MC na improvisação. Acho que não. Cê tá ligado meu mano que é melhor sumir. Eu te chamei pro feat pra te ajudar. Mas eu me guio o crau que ficou com ciúme. Eu vou terminar. Você tá tranquilo. Cê tá ligado que eu já vou além. Cante MC. Feet vasca. É só esperar o mês que vem. Eu amo a minha família. E a tua também. Um salve pra minha mãe. E pra tua mãe também. Infelizmente agora vou mandar um salve. Para tua voz. Pedir desculpa. Pois eu mandei o neto dela pro além. Cê vai entender o motivo disso. Eu me quebro e me recomponho Desculpa aí vó, cê ficou sem o teu neto Pois o oponente dele tava perseguindo um sonho Aí cê vai me mandar por além Vai encontrar com a minha vó, tá maneiro Cê me manda por além e conto com a minha vó Desculpa vó, eu vou me atrasar porque esse vício vai primeiro Quando eu vou rimando pra você Nossa rima cê disse que ia curar meu olho Até com o olho só na minha cara tem mais visão que você Então nós dois, vamos por além Pode crer, deixa eu te explicar Mas você vai parar o plano do além dos mortos E eu vou para o além do nível que podiam me imaginar Você vai entender, por isso agora mano Você não entende essa caminhada Você vai pro além pois eu te assassinei E eu vou pro além do nível que eles esperaram Pra mim o além é um só meu mano Por isso que na jornada eu vou explicar pra você Sabe por que o além é um só? Porque eu só tenho um plano A e já deu certo Eu saio o plano B Enquanto eu faço hip hop por aqui meu mano Mato que a rima é ligeira e sorrateira Já você tá vivendo o plano B Porque quando você rima teu plano é fazer besteira Pode crer Eu faço besteira prendo com meus erros Meu parceiro agora gurite degola Nunca decora, daqui degola Quem é MC resolve sempre na hora Eu nunca tive um plano Por isso que eu te falo Que agora eu vou quebrar todos esses teu dente Você não é inteligente Você na verdade não é plano É terra plana Já vou te mostrando que olha só Eu sou da zona norte A terra é plana Eu tenho um plano Que eu vou te levar pra praia Que me arrima da caixote Isso daí nem foi da hora Meu mano Por isso agora você se engana Na verdade eu vou te dar o checkmate Eu te mato Porque eu joguei xadrez Nunca foi dama Eu falo isso pela minha mãe Minha dama Você não entende Que eu te mando para o céu Com o Freud Você conversa sobre a terra plana Com ele eu converso Sobre minha mãe pagar aluguel É sério Por aqui ela ainda vai pagando o aluguel Você vai vendo que você prendeu a sua mente E eu te mostro agora que você virou réu Enquanto eu faço hip hop Você jogou xadrez Eu joguei a dama Tá bacana no busão Olha só Jogando a dama Me chamaram de cavalo Porque eu era meio bruto E não queria ser pião Palmas só a mira Palmas Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 Os MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK